Esse seu olhar, quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu nem posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gosta de mim, como eu, de você Mais a ilusão, quando se desfaz Dói no coração, de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos Esse seu olhar, quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu nem posso acreditar Doce é sonhar, é pensar que você Gostaria de mim, como eu, de você Mais a ilusão, quando se desfaz Dói no coração, de quem sonhou, sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem os seus olhos Basileia Mood Basileia Mood O que dizem os olhos